Eu peguei essa chave na pasta do meu pai. É? Então fica longe de mim essa chave, tá? Vocês não sabem de onde ela é, é isso? Exatamente. Bárbara pede ajuda pra descobrir esse segredo. Ah, tem um desenho aí. Eu conheço esse símbolo. E Arthur tem a solução. Já sei de onde é a chave. Hoje, Alta Estação.